A movimentação é apenas dos índios e dos profissionais de saúde. Nessas terras, que já são protegidas por lei, o acesso está muito mais restrito. Estamos na aldeia Copenoti, terras de Araribá, na cidade de Havaí. Aqui foi registrado o primeiro caso da Covid-19. Segundo o cacique, trata-se de uma mulher de 49 anos, hipertensa e diabética. No mês passado, explica Chicão Terena, a indígena sofreu uma queimadura de terceiro grau num dos braços. Como o caso era grave, ela foi levada ao Hospital Estadual em Bauru, onde ficou internada na aula de queimados. A unidade também é referência na região para os casos de contaminação pelo novo coronavírus. Lá, apresentou sintomas. Ela queixou de sintomas, de dor de garganta e tosse, mas não foi feito o exame no hospital. Para o cacique da aldeia, ela deveria ter passado pelo teste antes de receber alta. Depois da alta médica, a indígena foi trazida de volta aqui para a aldeia Copenoti. Ela veio de ambulância junto com outros pacientes. Já na casa onde mora, teve contato direto com pelo menos 10 pessoas da mesma família. Chicão Terena diz que a mulher está isolada e passa bem. Os profissionais da saúde que vieram à aldeia vão testar as 10 pessoas que tiveram contato com ela. A grande e principal preocupação é de que o coronavírus se espalhe pelas quatro aldeias das terras de Araribá, onde vivem 630 indígenas. Considerando que as comunidades indígenas estão fazendo todo o isolamento social, tomando todos os cuidados, usando máscara, álcool em gel, e entrada de pessoas estranhas no interior da aldeia. Então, a gente está fazendo todas as formas de evitar a entrada da doença na aldeia. Acabou trazendo o vírus para cá. Acabou trazendo para a aldeia e colocando em risco uma comunidade que está no grupo de risco. Então, há uma preocupação muito grande dos caciques, da terra indígena de Araribá, da equipe de saúde com relação a um possível aumento da contaminação. Então, há uma preocupação muito grande dos caciques, da terra indígena de Araribá.